Vou lavar minha mão com ela, ó Ó O meu filho Ó Só impulsiona O senhor E ela faz uma concha Não aperta os meus dedos Só vai quebrar os dedos Ela só fica aqui, ó Ó Olha aqui, ó Ele, 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 ele Ele, ele, ele Eu Dou um eixo pra ela Eu dou um eixo Se eu quero um lugar, eu fiz volta E giro ela aqui Se eu quero minha reada, eu vou, ó Eu mantenho a direção E vou ter um título aqui Voltei Ok? Vamos ver como é que vocês estão fazendo Esse pivôzinho aí